Bom dia, bom dia, bom dia, amiguinhos como vai Eu quero ressentar a paz do meu Jesus no coração Bom dia, meu Deus querido, as aulas já vão começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas Nosso papai, nossa mamãe e o nosso lar, amém Bom dia, ó professora, de volta aqui estou Deixei a mamãe em casa, seu filho agora eu sou Palmas, 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 pé, pé, pé Viva a escola, que bonita ela é Palmas, 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 pé, pé, pé Viva a escola, que bonita ela é Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria Saudamos os coleguinhas, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores Tudo bem com vocês? Mais um dia da semana e hoje, quinta-feira Dia 22, a tia vai pintar aqui de azul hoje, ó Dia 22 de abril do ano de 2021 Ontem nós não tivemos aula, foi um feriado Esse azul está tão clarinho, mas não está dando para aparecer para vocês no vídeo Tivemos um feriado, feriado aniversário de Brasília, tá? E também dia de Tiradentes, dia 21 de abril É uma data muito importante na nossa história, tá? A história do nosso país é uma data bem importante para a gente trabalhar e comemorar, ok? Hoje, quinta-feira, dia 22 de abril, aula normal, ok, galerinha? Muito bom estar aqui novamente Vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia Hoje é quinta-feira, dia de alegria Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Quando o sol está aparecendo Pra lá, pra cá Pra lá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima Quinta-feira, tá? Nossa semaninha foi um pouquinho mais curta Mas bem divertida e bem legal Hoje nós temos umas aulinhas também bem legais pra gente fazer Ok? Vamos fazer a nossa oração do Santo Anjo Agradecer ao Papai do Céu por mais um dia E pedir pra que ele nos abençoe, tá? Durante o dia de hoje Durante o resto da nossa semana Vamos juntos Santo Anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Amém? Papai do Céu nos abençoe E agradecer também, né? Que nós estávamos todos bem Os nossos familiares E juntos, tá? Isso também é muito importante E quem está em casa Tia Rua Manda um beijo Com muita saudade Espera logo, logo Poder vê-los todos aqui na escola Todo mundo bem, né? Que a gente possa Ter os nossos momentos novamente Ok, galerinha? Vamos trabalhar a nossa chamadinha? Quem é que vai ajudar a tia? Precisa da sua ajuda Para a nossa chamadinha Ficar bem legal Vamos lá? Todos os amigos têm o nome Veja só como é que é Paulo Luiz Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Eloá Manuela O nome da nossa amiga É o nome composto São dois nomes Então ela tem duas letras iniciais Que é o E de Eloá E o M de Manuela Vamos trabalhar as letras No nome da nossa coleguinha? E L O A H Eloá M A N U E L A Manuela Eloá Manuela Ok? Todo mundo tem o nome Veja só como é que é Paulo Luiz Júlio e André E o seu nome? Como é que é? Tayla O nome da Tayla começa com o T E D é uma consoante Depois tem o H O A O Y O L E o A Tayla Ok? Ok? Essa é a fichinha da nossa amiguinha Tayla Todo mundo tem o nome Veja só como é que é Paulo Luiz Júlio e André E o seu nome E o seu nome? Como é que é? Enzo O nome do Enzo começa com uma vogal Vogal En Depois tem o N O Z E o O Enzo Ok galerinha? Essa é a fichinha do nosso amiguinho Enzo Ótimo Ótimo Vamos cantar uma musiquinha Para a gente finalizar nosso rotinho Começar as nossas atividades de hoje? Vamos nos animar Porque música serve para isso Para animar Então vamos lá juntos? As baleias gostam de nadar As baleias gostam de nadar Elas brincam muito no fundo do mar Elas brincam muito no fundo do mar Veio o tubarão Bum! Deu o susto nelas Veio o tubarão Bum! Deu o susto nelas Elas foram embora e não voltaram mais Elas foram embora e não voltaram mais Tchau baleias! Caracadinha das baleias Foram embora com medo do tubarão Tubarão Que tubarão mais perverso Não é galerinha? Então olha só A tia vai finalizar a nossa rodinha Para que a gente possa começar as nossas atividades Que são propostas para o dia de hoje Combinado? Foi muito bom termos aqui Na minha companhia Tá? Mesmo sempre de casa E a tia aqui da escola A tia sabe que a gente está juntinho E um beijo Bem gostoso para vocês Nesse dia de hoje